Olá amigos, meu nome é Luísa, esse é o canal Tudo Sobretudo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um drink maravilhoso que se chama pina colada. Sobe a vinheta! Para fazer esse drink nós precisamos utilizar os ingredientes, leite de coco, leite condensado, suco de abacaxi, um copo de gelo e rum de sua preferência, mas hoje vamos utilizar o carta ouro. Vamos às medidas, 50 ml de rum, coloca no liquidificador, 50 ml do leite de coco, a medida desse medidor, gente, é 50 ml, tá? E 50 ml do leite condensado, de sua preferência, tá? Não tem marca, não. Joga tudo no liquidificador. Agora, o suco de abacaxi é 150 ml, tá? Eu usei esse medidor, que ele é prático para todas as medidas. Joga no liquidificador. Agora o copo com gelo. E bate todos os ingredientes. Está pronto. Deixa bater bem, tá? Para misturar todos os ingredientes, inclusive triturar o gelo. E é só servir. Olha a cremosidade dele. Olha como está cremoso. E está pronto o nosso drink pina colada. Se vocês gostaram, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Até a próxima! Tchau, tchau!